Oi gente, tudo bom? Mamacita e mamacito e papacito. Mamacito e papacito e filhota. Estamos indo no outlet, então se você quiser acompanhar as nossas aventuras hoje, é só ficar aí. Vamos que vamos! Oi gente, tudo bom? Oi gente, tudo bom? Gente, já chegamos no outlet, né? Eu sou tão consumista que eu tenho a carteirinha do outlet e aí eu ganho os cupons de graça sem ter que precisar comprar o guia. Porque eu tenho o cartão daqui, então eles dão o cupom, tá vendo? Então tá, vamos ver se a gente consegue gastar bufonfa neste local, minha gente. Onde está a mamãe? Onde está a mamãe? Mamãe! Já peguei os cupons, mãe, tá preparada? Tô, totalmente preparada. Faz dois anos que eu não vim aqui, morrendo de saudades daqui. Então agora é hora de gastar sem moderação. Mais ou menos, mais ou menos. Não sem moderação, não. Então a gente já volta, meus ex. Aqui, né, no outlet, olha só, eu peguei essa malha, ela vai sair 35 dólares com desconto. E essa calça que eu achei linda, 20 dólares tá custando. Tá tudo em promoção de 50% por causa do Black Friday. Então se você está nos Estados Unidos, vá nos outlets porque ainda tem promoção, tá, meus ex. Por causa do Black Friday, né? Eu vou continuar rodando aqui e depois eu vou mostrar pra vocês as coisas que eu comprei, tá? Gente, olha o que eu achei, no outlet, a paleta de batons do Viva Glam da MAC, lembra? Dessa paleta aqui, ó. Tá custando 28 dólares. Eu tô tentada a comprar isso aqui, vocês não estão nem sabendo quanto. E porque falta batom na minha vida, sabe, minha gente? 28 dólares. Eu não sei quanto custava, mas aqui é 28. Gente, tô aqui dentro da Yankee Candle. Olha o tamanho dessa loja. Olha isso, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso. Ah! Um monte de velas, mas não tem a Pink Sand, que é aquela que eu gosto. E eu não sei, na verdade... Ai, gente, olha minha carta UO, né? Eu não sei, na verdade, os preços assim e tal. Mas não tem a fragrância que eu quero. Fomos na Tome, fizemos umas compras. Vou mostrar pra vocês depois. Vamos passear um pouco mais. Vamos comer. Eu quero ainda ir na Kate Spade. O que mais? Acho que é isso, meus entes. Tô fazendo Snapchat. Se você ainda não me segue no Snapchat, aproveita e me segue agora. Estou mostrando pra vocês todos os links. Facebook, Snapchat, Twitter, tudo. E mamãe, tem um recado pra você. O que as pessoas têm que fazer? Quem está assistindo o vídeo, mamãe? Oi, gente. Quem está assistindo o vídeo, curte, dá um joinha, tá? E quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. Porque a nossa meta é 50 mil inscritos até o Natal. Olha só, mais uma sacolinha. Fomos na Gap. Só comprei pro Rodrigo dessa vez. Não foi pra mim. Pro Rodrigo, mamãe comprou uma coisinha. E papacito comprou outra coisinha. Agora nós vamos entrar na... Onde que nós vamos, gente? Eu quero ir na Kate Spade. Gente, olha o Michael Cors, a vitrine gigante. Acabamos de sair na Kate Spade. Mas, sinceramente, eu achei tudo meio muito caro, viu? Muito caro, muito caro. O Michael Cors está bombando aqui. E eu acho que eu consigo na TJ Maxx, nesses lugares, ainda comprar mais barato do que aqui no próprio Outlet. Gente, a gente pegou um carrinho. Porque ele tem no Outlet, ó. Pra levar a gente na loja. Gente, eu tô com a mamãe. Tô me sentindo lá no Projac. Na época que eu trabalhava na Globo, pegava os carrinhos pra ir até os estúdios. Boas lembranças de Projac, minha gente. Chegamos na loja. A mamãe vai comprar uma coisa e depois vocês vão ver no vídeo de contínse. Chegamos. Vai, obrigada. Chegamos na loja. Certo. Olha o carrinho. Esse carrinho aqui, ó. É novo isso, não tinha. Agora vamos entrar na loja que a mamãe vai comprar uma coisa e depois a gente mostra, tá, minha gente? Gente, a gente tá num lugar que eu não sei pronunciar o nome. É um restaurante. Eu não tô achando aqui o nome. Como chama esse restaurante? Olha que lindo. Qual é o nome do lugar? Cracker Battle. Cracker Battle. Hein? Aqui é um restaurante assim. Barrel, this is a barrel. Oh, got it. And Cracker, ele diz Cracker, ele diz Cracker Battle. Oh, entendeu? Entendeu? Certo. Então, é assim. Aqui, ó. Cracker Battle. Vê se vocês encontram esse restaurante em algum lugar. Porque é muito legal. Tem uma loja, como vocês podem ver, antes de a gente entrar no restaurante. Estados Unidos é o país do consumo. Todo lugar que você vai, sempre tem uma lojinha. Antes. Sabe assim? Isso acontece muito aqui nos Estados Unidos. Então, você tem que se precaver. Tem até umas velas e tal. Nós vamos comer. Para finalizar o nosso dia do Outlet. Eu vou mostrando pra você. Perdida, mamãe? Onde está mamãe? Onde está mamãe? Mamãe estava perdida. Eu não sabia onde era a mesa. Pra cá, agora. Ah. E agora? Agora a Vanessa me resgatou. Meio do restaurante. Da loja do restaurante. Tem uma loja aqui. E aí eu estou chegando na mesa. Mostra o papai. Papacito. Papacito. Amor, bonito. A gente vai comer. Eu vou mostrar pra vocês quando chegar o prato, tá? Estamos aqui na mesa esperando chegar a comida. Enquanto a gente está jogando o resto da unha, gente. Não tem mais o que fazer. A gente já comprou, gastou todo o dinheiro. Estamos jogando o resto da unha. Não é mesmo, mamãe? Isso mesmo. A gente está jogando enquanto a gente está esperando a comida. Você sabe como joga isso? Eu não sei. Eu não joguei também. Eu fiquei só de espectadora, torcendo. Eu não sabia pra quem torcesse. Pra minha filha e pro meu marido. Fica difícil, né? Mas tudo bem. Gente, chegou o prato. Aqui tem o meu prato com salada. Peguei essa salada de repolho. Aqui, ó. Pratinho de mamãe. É um peixe. Pratinho de papacito. É um outro negócio. E vamos que vamos, minha gente. Vamos comer. Vamos comer, vamos comer, vamos comer. Anitta, vai ver isso. Aqui está a sobremesa, minha gente. A economia é um para três. Porque aqui é tudo muito grande. Então uma sobremesa dessa dá para três pessoas. Não é isso mesmo, mamãe? Isso mesmo. Os pedaços de bolo. Você pede um pedaço de bolo, ele cobre o prato inteiro. Você não aguenta comer sozinho. Então a gente vai dividir uma torta de pecã com chocolate e sorvete em três e ainda vai sobrar. Sobrar, não sei, né? Mas vai dar, vai dar bem. Então tá. Vamos lá. Buscantem. E daí, mamãe? Já está pronta para sair rolando? Não. Ai, gente. Esse restaurante é muito gostoso. E a gente acaba querendo experimentar de tudo. Aí você come um pouco daqui, experimenta um pouco do prato. Tá vendo? Meu marido, a gente comeu pra caramba. A gente vai voltar rolando agora. Bom, eu então estava indo. O projeto Buzan foi por água abaixo, né? E eu estava tentando me conter antes de viajar pra cá, né? Pra poder caber nas minhas portas, né? Mas agora está um pouco. Você vai voltar rolando e eu vou sentada. Porque vai cair a bunda no chão. Amanhã, Regine, por favor. Por favor, Regine, de o quê? Chegamos em casa. Qual o balanço do dia, mamãe? O balanço do dia é que a gente está cansada pra caramba. A gente já riu tanto de tantas coisas que vocês não sabem. É que na hora não dava pra filmar as coisas, né? Do que a gente já riu? A gente fala muita coisa em português que só a gente entende. A gente só riu sozinha da gente mesma. A gente deu uma risada de uma coisa que eu não lembro agora. Não sei também. Mas foi uma coisa tão engraçada que a gente corre... E a minha cara, gente. Ó, vocês não se assustem, tá? Não precisa sair da sala, tirar as crianças da sala, não. Porque é só falta um pouco de maquiagem pra resolver o problema. A gente tá bem cansada. Aqui é a vida real, tá, gente? É noite já, né? A gente saiu na hora do almoço. Porque até a gente sair de casa, né? Já viu, né? A gente se enrola aqui a manhã inteira. Sai na hora do almoço. Aí a gente foi... Conta onde a gente foi. Conta, sim. Tá rindo por quê? Não, primeiro... Conta onde a gente foi. Primeiro o quê? A gente já falou, Jesus. Não. Não, o primeiro que a gente parou no posto de gasolina por meu marido... Meu marido, ele é o dono consumista. Se eu não seguro ele, gente, ele compra tudo o que ele vê pela frente. É uma coisa impressosa. O que ele precisa, o que ele não precisa, ele também compra. A gente foi no posto de gasolina e ele queria comprar lâmina de barbear e eu e a Vanessa ficamos no carro. Ele tava demorando muito. Aí eu falei, mãe, vai lá ver, porque ele tá demorando muito, vai trazer o posto inteirinho da gasolina. Sinal de perigo. Quando ele demora muito, tipo assim, ele não achou a lâmina, mas ele já voltou pro saque. Um salgadinho e dois refriginhos. Você entendeu como é? É assim, começou assim o nosso dia. Aí nós fomos no outlet, né? Aí vocês viram a gente no outlet, certo? Você lembrou agora que nós fomos no outlet? Fomos no outlet, que é em outro estado aqui, que é pertinho, né? No Alabama, a gente vai de carro. Uns 40 minutos, chega lá, é muito legal. O Tanger Outlet, eu já conheço, já fomos algumas vezes, né? Mas assim, esse ano eu achei que tá muito diferente. Além deles terem aumentado os preços em dólar. Aumentaram? Aumentaram. O nosso dinheiro também não tá valendo nada, né, gente? Então, é impossível. Eu não tô mais... Eu não encontrei mais barganhas que eu vi os anos anteriores, que eu achava coisas super baratas. Mas a gente achou umas... Gente, meu cabelo tá um terror, né? A pessoa volta do outlet assim, ó. Vou falar assim, tudo bem. A gente achou umas barganhas, e a gente vai mostrar no pedido de comprinha pra vocês, tá? O que realmente valeu a pena, a gente comprou. O resto, não. Não mesmo. Eu achei que não valia a pena. Tem muita coisa que se você converter, você fala, ah, não, no Brasil... Claro, não é igual, porque não tem as mesmas marcas com esses preços. Mas, tipo, não vale muito a pena. É, porque na verdade, pra gente que mora aqui, o negócio custa 30 dólares, custa 30. Entendeu? Então, assim, e pra vocês, se vocês vão converter, não é 30, é 30 vezes 4, né? Daí não dá. Não. Daí dá quanto? 120? Aí não vale a pena. Entendeu? Mas pra gente é 30. Então, a gente pensa, 30 é barato. É a mesma coisa que você pensar. Que um tênis vai custar... Um tênis da Nike, sei lá, na promoção, custa 35 dólares. Então, se você pensar que é 35 reais, você vai achar super barato. Agora, se você vai converter, realmente não funciona, né? Não vale a pena. Não vale a pena. E, assim, eu já fui mais consumista. Eu não sou tão consumista agora, porque eu moro no Brasil e a nossa situação no Brasil... Moro atualmente no Brasil. A situação no Brasil não tá muito boa. A gente tem que tomar bastante cuidado, porque a gente não tá sabendo o que vai acontecer lá. Então, eu deixei de ser consumista. Realmente, eu mudei meus hábitos. Assim, eu vim aqui agora só pra passar as festas de fim de ano com a van e tudo, mas não vim pra fazer compras. Não foi esse o meu objetivo. Mas, claro, uma ou outra coisa, a gente sempre leva, porque, às vezes, falta pra você. Você já usou, já gastou. Então, eu tô só assim. Realmente, só o que realmente é necessário. Eu comprei, mas agora eu até considero que eu encerrei minhas compras. Ela dá risada. É que cada loja que você entra, você vem e fala, ah, meu Deus, ah, meu Deus. É muito difícil resistir. A tentação é difícil demais. Então, é assim, gente. Esse foi o dia de hoje, como vocês acompanharam. O que aconteceu, então? Quem chegou agora e tá vendo a gente rir, faz o quê, mãe? Ah, dá um joinha. Curte o canal, né? Faz assim, ó. Gostei. E quem não é inscrito no canal, se inscreve, porque a nossa meta, a meta da Vanessa, é chegar a 50 mil até o Natal. Antes do fim do ano, né? Vamos ver se a gente consegue essa meta, né? Vamos conseguir, sim. Com a ajuda de vocês, a gente vai conseguir com certeza. E se vocês quiserem continuar acompanhando as aventuras de mamãe, porque mamãe, vocês já viram, né? Quem acompanhou o Snapchat de mamãe sendo Sula Miranda? Quero que deixe no comentário aqui embaixo. Quem acompanhou? Se você não acompanhou, tá lá no meu Instagram, mamãe sendo Sula Miranda. O meu Instagram é Dona Consumista, os links estão aqui pra vocês. Então, acessem todas as minhas redes sociais pra vocês verem as aventuras de mamãe. Tá, minha gente? Espero que vocês tenham gostado de ter passeado com a gente hoje. A gente se vê em breve, então. Certo, mãe? Certo, a gente se vê em breve. Beijo! Beijo! Tchau!